Meus amiguinhos, chegamos à final do Dericamp 2020, com três séries que agora o bicho vai pegar. Agora que eu quero ver, agora que eu quero ver escolher entre The Mandalorian, da Disney Plus, temporada 2, Better Call Saul, a quinta temporada, ou O Gambito da Rainha. Ó, nós temos a melhor série de 2020, a melhor ministério de 2020 e a série mais bombante de 2020. É verdade. Cara, eu acho que eu concordo com você. Agora aquele momento de considerações, sabe? Aquele final assim, do debate político, né? Tenta convencer os amiguinhos, né? Tenta convencer os amiguinhos. Vai convencer, eu acho que assim, a gente... Lá veio o amoedo do... Amoedo. Deixa eu ter ido. Pô, a lesão, né? Não, eu acho que qualquer... Esse resultado reflete bem três melhores temporadas, três melhores séries. É, deu orgulho. Essa final deu orgulho. Acho que tá bem... A gente chegou bem, né? A gente chegou bem aqui. Então, qualquer uma das três, se eu acho que eu sei quem vai ganhar... Não, é pior se não é quem eu queria que ganhasse. Mas eu acho que tá tudo bem, tá tudo certo. Acho que o público não vai ficar incomodado. Então, vamos lá. Eu tô incomodado porque The Crown não tá aqui. É, The Crown... Mas The Crown foi na semifinal e já tá aí quatro anos, né? Batendo na trave. Corta! Lady Die. Margaret Thatcher. É, é foda, foda. Eu tô feliz com essas três que tão aí. Também. Assim, você vê, né? Eu tô aqui com o Better Call Saul atrás de mim. Bubu tá com o Tatooine atrás dele. Eu tenho um spoiler, né? Do que vai acontecer. Eu e Michel disse que vamos decidir. É, tá meio complicada a coisa. Então, vamos lá, galera. Sem maiores delongas. Nós temos Mandalorian, número um. Better Call Saul, número dois. Gambito da Rainha, número três. Vamos lá. Um, dois, três... Pera, 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 pera. Eu tô nervoso. Ô, João Kleber, que porra é essa? Calma! Calma, caralho! Olha, não. Juro por Deus. Eu quero falar pra você que o meu voto não tá claro. Eu tô com o Tatooine aqui, mas eu não sei se eu quero dar pra Mandalorian. Eu acho que Mandalorian foi surpreendente, mas é essa euforia da última semana, que foi o último episódio e tudo. Mas, sinceramente... Era isso que eu falava. Vamos lembrar que acabou de terminar. É isso. É o que tá todo mundo pensando agora. É isso. A euforia de Mandalorian me faz colocá-la aqui em cima. Você sabe, Bubu, eu concordo com você. No meu vídeo lá das dez melhores séries de 2020, quando eu cito Mandalorian, eu falo, meu, eu preciso aqui assumir pra vocês que eu precisei me controlar e não pagar de emocionado jogar Mandalorian número um. Isso. É isso. É isso. Se eu analisar como eu tenho que analisar no Day Cup, que é o evento mais aguardado de 2020, eu preciso votar com consciência. Não simplesmente jogar Tatooine aqui. Isso daí tá cheirando mea culpa, pedidinho de desculpa, esfarrapado, entendeu? Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar 2020 com união. Vamos votar unânime. Vamos votar. Não, não vou falar quem. Mas vamos votar na melhor série de 2020. Vamos votar na melhor série de 2020. Cada um, cada um com seu coração. Não vou falar qual que é, não vou dar fazer boca de urna, mas vamos votar na melhor série de 2020. Vamos lá. Acabou. Lógico. Três. Um, dois, três e... Aê, caralho! Caraca, como assim? Alinhadíssimos. Cara, Better Call Saul, quatro votos. Mas não é o voto do público, né? Tem o gambito aí da... Tem o gambito da rainha pra tentar ganhar esse título ainda. Será? Não sei, hein? Eu represento o dado do público. O público votou no gambito? Foi. O público votou no gambito. Vai, Xuxão. Esse aqui é o dado do público pro gambito. Gente! Caralho! Ô, Michel! Porra! Não pode! Eu devia ter jogado o dado! Vai, Bubu! Começa com... Vai, Aline! Começa com você! Começa com a Aline! Gambito vai ganhar você! Meu dado merda aqui! A Aline vai tirar três! Fica mesmo! Muda essa cor! Caralho! Ah, 17! Ganhou! Matou já! Já matou! Caraca! Boa, boa, boa! Qual a chance de tirar um e um? Não, é... Caralho! Peraí que tá tuindo e tá atrapalhando. Terei que tirar um, um e um. 11! 11! Aê, Bubu! Tentei! O público viu que eu tentei! Joguei bem pelo público! Joga aí! Joga aí! Joga aí! Muito bem! Só pra jogar também! A galera vai achar que meu aplicativo é roubado! Porque eu não sou o único que toca um aplicativo diferente! A galera fala, Michel, toca um aplicativo e só tira 20! Fala, 18! Vamos eleger a segunda melhor? Não! Que segunda melhor? Ah, que segunda melhor? Você gosta de vice e é argentino! Congado! Eu tentei, né, Aline? Você viu, né? Então, senhoras e senhores... A segunda melhor é The Crown e pronto, tô brincando. Eleita a melhor série de 2020 pelo Deadly Cup. E eu acho que é muito justo, se tem gente... Eu sei que tem muita gente que acompanha o derivado do cast que ainda não assiste Better Call Saul. Então, entenda que...